Oh, cena secreta, mens! Nova cena secreta de Skib Toilete! Quem que é esse? Fala, musica, Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o novo episódio de Skib Toilete! Finalmente lançaram o episódio completo da Season 24 de Skib Toilete! Praticamente o vídeo tem 25 minutos! E praticamente nesse vídeo tem cenas secretas muito importantes sobre o episódio 75, sobre o que vai surgir nos próximos episódios, cara! Então bora reagir como de costume, quando ele lança essa parada dessa Season, quando ele junta todos os episódios, ele acaba colocando cenas secretas dentro desses episódios e tal! É muito importante a gente olhar e reagir! Então bora olhar, bora reagir, bora assistir esses 25 minutos de episódio e bora descobrir essas novas cenas secretas! Se não me engano tem três cenas secretas que não foi passando nos episódios normais, só aparece nesse daqui que é completo! Então bora lá! Seja novo no canal, gosta de Skib Toilete, gosta de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Três Geral e muito mais! Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver os seus dias que é meio-dia! Mesmo se o YouTube não se inscreve e se inscreve e buga, entra aqui no dia em vídeo, ok? Partiu, mens! Partiu dar um play e partiu olhar o episódio inteiro e descobrir essas novas cenas secretas e importantes, velho! Então, 3, 2, 1, play game! Ah, começa da parte que o câmera herói morreu, velho! Ok! Dá as máquinas de combate! Mano, é muito poder, velho! Olha a força dessa máquina, velho! Meu Deus, é muito forte! Olha isso! Não, é sério! Se cada... Se cada cameraman tivesse uma... Uma... Uma máquina dessa, velho! Seria impossível os personagens de Skib Toilete ganhar, tá ligado? Porque é muito forte, velho! Olha isso! Só pra não é forte pro Skib Toilete policial, velho! Oh! Chegou a maquininha aranha, velho! Chegou a aranha de combate dos cameramen! Olha isso, mano! Arrebentou o bicho, velho! Muito forte! O engraçado que eu acabei reparando é que praticamente... O da Fuck, ele não apareceu mais desde a hora que ele entregou o cartão pra aquele cameraman, velho! Ele não apareceu mais! Ele praticamente desapareceu da história, tá ligado? Desde a hora que praticamente ele matou o herói cameraman, né? Ele não apareceu mais! Desde aquele momento, ele não apareceu nenhuma vez mais! Obrigado, senhor! Ok! Olha isso, mano! Mas essa máquina é muito forte, velho! Essa parte é da hora porque ele vai matar o personagem! Ele pega a foicita! Vai dar o fim no personagem! E simplesmente esse personagem policial é um que sobreviveu, que aparece na área de sobrevivência dos Skibs, né? Daí chega nosso querido Jamman! Olha isso, muito forte, velho! Ainda tô pensando no alinhamento com ele, dele se aliando com os titãs pra derrotar os astros, velho! Eu tô pensando nisso ainda porque a única forma deles derrotar o astro é eles se unindo a eles, velho! Tá ligado? Eles se unindo aos titãs! Máquina destruída! Ok! Ó o Michael! Aparece o astro pela primeira vez! Um dos astros, né? Porque praticamente, pra quem não sabe, existem várias versões dos astros! Essa é uma versão, existe a versão menorzinha! Então é a mesma coisa dos Skibs quando o Jamman estava dominando! Existem os pequenos, existem os médios, existem os grandes das cópias dos astros que existem, tá ligado? Então esse é o astro maiorzito que tem, velho! Que vai lutar contra o Jamman! E o Jamman na trairagem dá um pau nesse astro, velho! Porque o Jamman, ele tem muito mais estratégia de batalha! Ele tem muito mais experiência de como lutar com alguém, tá ligado? Olha isso! Mano, é muito mais poderoso, tá ligado? Enquanto o astro, ele drena a energia, ele puxa a energia pra usar contra o Jamman, velho! Simplesmente o Jamman, ele consegue usar a energia própria, tá ligado? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá a covardia do Jamman, velho! Mandando o Skibs atrapalhar ele, velho! Ele se distrai e toma! Moscou tomou, velho! Chega dos seus joguinhos! Nossa senhora! Nossa senhora! É muita porrada, velho! Esse momento era pro Jamman morrer, velho! Mas olha esse poder que ele tem, velho! Praticamente é o mesmo poder do Skibs atrapalhar ele, velho! Ele é um personagem que ele adapta com o tipo de poder que o outro personagem tem, então ele acabou pegando esse poder do Skibs atrapalhar ele também, tá ligado? Olha isso! Olha isso! Atrás, atrás, atrás! Nossa senhora! Mano, ele é muito rápido também, velho! Tomou! Agora ele vai usar as bolas de energia com elementos roxos do TV Man pra controlar o Astro, porque aí sim que ele conseguiu matar o Astro, velho! Controlando, tá ligado? Ele joga o primeiro, ó! Joga mais dois Mas ele consegue controlar as duas mãos dele, velho! Olha isso, cara! E olha o sorriso de psicopata dele, cara! Nossa senhora! Eu não lembrava que tinha entrado uma facose na cabeça do Astro, velho! Olha isso! Olha a situação que ele ficou, mens! Bye-bye, Astro! Mas, obviamente, alguém entra pra atrapalhar, velho! Que, no caso, é aquele personagem lá que simplesmente a gente viu que é muito mais poderoso que o Astro em si, velho! Que é o Skudo Man! Olha a força! Mano, é muito forte, velho! E aí a gente acabou percebendo que tem muito personagem muito mais poderoso entre os Astros! Olha isso! Nem pegou no Skid e o Skid saiu voando, velho! Deve começar a grande batalha dos personagens! Ow! Ele fugiu! E agora, praticamente, eles vão atrás do personagem pra detê-lo! E agora vai começar a grande batalha! E talvez apareça uma cena secreta agora, mens! Toma uma aguita! Talvez apareça uma cena secreta agora! Estou pronto! Estou pronto! O cientista... Ah, esse equipamento que eles estavam... Ah, agora faz sentido, velho. Quando aquele TV Man tecnológico chega lá e dá o papel pra ele, mostrando que o Skibid, G-Man, era um personagem titã futurista, tá ligado? Simplesmente eles estão mexendo na arma do Skibid. Obrigado, senhora. Você mandou muito bem. Oh, cena secreta, Mens. Nova cena secreta de Skibid Toilet. Quem que é esse? Mano. Oh. Que? Que isso? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. A cena secreta começa aqui. Ok, essa aqui é a primeira cena secreta. Praticamente a gente já consegue ver que tem um personagem que sendo consertado em cima da mesa. Então é algum personagem que sofreu algum dano. Se for lembrar, velho, quem que tinha essas mangas meio vermelhadas, cara? Que eu me lembre, só tinha o herói, que ele tinha uma manga meio preta, meio avermelhada. E tinha também aquele personagem que conversou com o Dafuque, que o Dafuque entregou o controle pra ele conseguir invadir a base dos Skibids, tá ligado? É só os dois personagens que eu consigo imaginar, mas eu tenho certeza que é o personagem que o Dafuque teve contato. Só pela mão, acho que do Skibid, herói, é um pouquinho diferente a manga da blusa dele, né, velho? Então eu acho que esse personagem é aquele cameraman que o Dafuque fez contato e deu aquele controle com habilidades pra controlar a base Skibid, tá ligado? Então aqui a gente consegue ver que tem cameraman cientistas aqui fazendo análise, consertando e tudo mais. E aqui fora o detetive cameraman já está olhando e esperando o personagem ser consertado. Por quê? Porque esse personagem acabou sendo danificado dentro da base, depois que ele abriu as portas e tudo mais. E quando ele foi danificado, os únicos que acabaram sobrando foi o herói cameraman e o speakerman herói. Então praticamente os dois sobraram e depois eles morreram também. Então aqui eles acabaram pegando ele, porque eles acabaram descobrindo que ele que estava abrindo as portas, ele que estava usando tecnologia Skibid pra abrir as portas. E aqui o detetive cameraman acabou descobrindo isso, velho. E ele descobrindo isso, ele acabou pegando e consertando o personagem pra depois simplesmente ele ir lá e simplesmente fazer relatórios e tudo mais, interrogar e tudo mais. Então eu acho que é ele mesmo, velho. Se for olhar aqui pela manga, eu acho que o personagem teve contato com o Dafuque. Eles acabaram descobrindo isso e acabaram prendendo ele. Olha que da hora, o detetive cameraman, velho. Que legal, mano. Mano, que da hora ele, velho. Que loucura, mano. Mano, ele é muito da hora, velho. Sério, ele é muito da hora, mano. Então essa é a primeira cena secreta. Agora partiu esperar a outra, velho. Ah, não, não é o herói, não. O herói, ele tem mangas pretas. E o Speakerman tem mangas vermelhas. Aquele tem uma manga meio vinho, tá ligado? Tadinho, velho. Gostava tanto de você, herói cameraman. Você era meu personagem favorito. E aposto de muita gente também, né? Eu aposto que ele era o personagem favorito de muita gente, mens. Muita gente. Dela lembrando do jeito que ele morreu. Ela lembrando de tudo que eles passaram juntos. Mano, quanto anúncio, cara. Eu já contei que já apareceu cinco anúncios, mano. Meu Deus. Ok. Aí não é ele, porque ele só tem a gravata vermelha, né? A diferença dele pro outro é que a manga dele é preta. Ó, esse daqui tem a manga vinho, tá vendo? Então, com certeza, aquele personagem que apareceu sendo consertado é o personagem que teve contato com o da Fuck. Aqui é a câmera Oman. E ali o câmera herói. As câmeras cientistas. Que da hora vai estar. Eu acho que ele vai voltar ainda, mano. Ele tem que voltar. Tá vendo? Eles são identificados pela manga, tá ligado? Eles são identificados pela manga. Então, aquele personagem mesmo de manga vinho é o personagem que teve contato com o da Fuck. Nossa senhora. Só pesada na cabeça, velho. Toma, toma. Toma. É, agora eu sou a nova herói, mano. Matou meu marido. Agora eu sou a herói Oman. Essa parte é engraçada. Ela vai tentar dar a mão pro cara. O cara não tá em braço, tá ligado? E esse cara parece que conserta, né? O consertador lá de personagens. Olha isso. Pau! 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 Vamos atrás do outro, velho. Oh. Caramba. Olha a cara disso, velho. Dá até medo. Ele foge. Ele acaba com... Vendo que um titã tá vindo, né? No caso, um titã sendo controlado pela TV Oman. Hi, TV Oman! Olha que da hora, mano. Ela entrou dentro dele e tá controlando ele por dentro, tá ligado? Isso é muito da hora. Ok. Ok. Os avionzitos chegando. O G-Man chegando. E aí ele se assusta, porque praticamente ele vê o Skibit Santista, tá ligado? Vivo, mano. Porque o Skibit Santista acaba de ser morto, tá ligado? Ele acabou de ser morto pelos titãs. E ele tá ali vivo do nada. Essa parte eu pensei que a TV Oman tava morta. Sério. Toma, toma, toma. Já era. E aí vai começar a grande treta agora dos titãs contra o G-Man, velho. É, se for pensar, velho, a gente já tá no 12 minutos. Ainda tem 13 minutos pra gente assistir. Então vai ter muita cena secreta, velho, ainda. Caramba, velho. O pau vai comer, mano. O pau vai comer. O engraçado é que o Spigman bate nele, ele nem sente dano. Ele nem tem dano, tá ligado? O suficiente pra bater no G-Man. A bolinha de controle. Quase destruiu o núcleo do TV-Man, velho. É, os mais fortes mesmo é o Cameraman e o TV-Man. Porque o Spigman, mano, ele é tão fraco, mas tão fraco, que ele não consegue dar o dano, tá ligado? Ele precisa sempre de uma sobrecarga de energia pra ele ativar o melhor potencial dele. Então, com certeza, o próximo personagem que tinha que se fazer um upgrade era ele, velho. Olha isso, velho. Ele apanha muito, coitado. E ainda é dominado pelo Skibid, olha isso. Dominou, tá vendo? O núcleo mudou de cor. Essa porrada é tão grande, mano, que quase mata ele. Quase mata o parasita. Você é meu. Oh! Essa parte é muito louca, velho. Essa parte é muito louca. Eu acho, men, que vai ter mais uma cena secreta ainda, mano. Espero eu que tenha, né? Outro anúncio! Outro anúncio! Eu não aguento mais da Fuck Boom! Para com isso, cara! Peraí, 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 peraí. Ah, tá. Eu pensei que aquele braço poderia ser a dela também, mas não é. Porque no caso, aquele braço consertado foi bem após eles encontrarem o herói cameraman, né? Então, não. Praticamente aquele personagem é mesmo o personagem que teve contato com o da Fuck. Então, por ele ter contato com o da Fuck, o cameraman detetive acabou descobrindo isso, que ele teve contato, acabou analisando a memória dele, os circuitos dele e tudo mais, a câmera dele e descobrindo isso. Então, por isso que eles acabaram prendendo para interrogar e descobrir mais sobre o da Fuck. Porque muita gente não sabe de onde que ele veio, de onde que ele é. O sentido dele com o esquema de cientista não tem nada sobre isso também, porque foi apagado da base. Então, eles vão interrogar e descobrir mais coisas sobre isso, tá ligado? Por que você precisa de onde que ele veio, de onde que ele veio, de onde que ele veio? Eu não vou morrer aqui e agora. Tá vendo? Praticamente o que a gente acaba descobrindo, o que aqueles skibs voadores estavam carregando. Estavam carregando equipamento do G-Man. Então, todo momento eram tecnologias que o G-Man usaria para montar aquela roupa gigante dele. Tá ligado aquela roupa gigante que a gente viu na base secreta lá, que praticamente ele vira um titã? Então, praticamente esses skibs voadores estão levando dentro dos containers essa roupa para ele se adaptar e colocar dentro do corpo dele. Então, provavelmente, nos próximos episódios a gente veja isso. Ele já com toda a armadura equipada e se tornando um titã gigantesco, tá ligado? Que uma parte ele já colocou, tá vendo? Que é a parte dos propulsores, velho. Caramba, olha isso. O peixe ficou bravo. Talvez aqui tenha uma cena nova. Talvez tenha. Mano, olha a situação que ficou os personagens, velho. Tanto que eles apanharam, mano. Mano, ele perdeu a perna. Mano, os dois perdeu a perna, tá ligado? O TV é meio diferente. Mano, o TV é meio diferente. Oh. A TV é uma. Voltando, né? Porque aí todo mundo pensou que ela estava morta. Mano, o TV é meio diferente. Mano, o TV é meio diferente. E eles chegam diretamente na base. Aonde os humanos estão escondidos, velho. Pelo menos uma parte, né? Essa parte é engraçada, velho. Eles metem bala nela, ó. Porque eles estão tanto assustados, mas tão assustados, que simplesmente eles atacam. Mas praticamente a gente não sabe pra onde foi levado esses humanos. Talvez tenha uma nova cena secreta mostrando isso. Porque agora a gente tem os astros, a gente tem os titãs, a gente tem os skibids e agora a gente tem os humanos. Talvez tenha uma base secreta onde eles guardam os humanos pra se manter vivos, tá ligado? Que da hora, velho. Isso vai ter cena secreta. Cena secreta! Nova cena secreta! Nova cena secreta! Você não pode correr para sempre! Me dê uma chance! É, meus amigos! Eu acho que ele vai saliar mesmo aos titãs, viu? Eu acho que sim! Depois de tudo que você fez... Nunca! Covarde! Mas não, ele foi atrás mesmo, velho. Ele foi atrás nessa cena secreta. Ele foi atrás! A gente não imaginava que ele tinha ido atrás do gemenho, velho. Que loucura! Ok, duas cena secreta. Então, acho que falta uma. Nossa senhora! Mano, é muito forte. Teleportou. Atacou o Skibidizito. Pegou a cabecita. Mano, esse poder dele de conseguir desintegrar a parada e pegar de volta, velho. É muito louco, mano. Eu acho que é o poder mais da hora que tem dentro do Skibitolet. Usa ali. Libera os personagens. Usa na outra porta. Libera mais personagens. Aqui ninguém tá com a gola vermelha também, ó. Tudo com a gola normal. Mano, essa parte é engraçada. Porque o bicho, ele tipo assim, tá em choque, tá ligado? Porque ele acabou dominando o personagem. E praticamente o personagem, eu acho que ele era um Skibidizito. Que estava mandando eles atacarem ou fazer as coisas, tá ligado? Então ele trata o TV-Man como se fosse irmão ou pai, tá ligado? Que mostra os personagens serem transformados. Olha isso, velho. É muito bizarro a forma que eles são transformados, tá ligado? Eles acabam usando uma música ou alguma coisa assim pra mexer na cabeça do personagem. E fazer a cabeça dele derreter, tá ligado? E aqui tá os equipamentos do Titã e G-Man. Ele já tá com essas duas partes, correto? Falta mais quatro partes que com certeza devem estar dentro de um container. Então ele tá fazendo uma parada pra se tornar um Titã. E a gente viu agora, velho, que simplesmente o G-Man, ele pediu uma chance pro TV-Man. E essa chance com certeza vai ser dada nos próximos episódios. Por quê? Porque eles vão precisar do G-Man, vai precisar do que ele sabe, da tecnologia que ele tem e das táticas de batalha que ele tem. Por quê? Porque os Astros, eles são muito, mas muito mais poderosos. E com a morte do Camera-Man, simplesmente o Titã e G-Man vai juntar. E agora a gente teve a prova que simplesmente isso é real. Vira que a teria tava certa, praticamente o G-Man vai se juntar aos Titãs com toda a certeza possível. Porque vai ter o perdão do TV-Man. A gente viu agora que ele pediu uma chance pro TV-Man, uma chance pra se redimir. E uma chance pra ficar do lado deles, pra vencer os Astros. E isso vai ser muito louco, velho. Com certeza vai ter esse perdão, né? Porque eles precisam do G-Man, velho. Eles precisam muito do G-Man. Olha ele aí, ó. E ele era muito forte, velho, quando eles tinham esse equipamento. E esse equipamento tava sendo refeito pra ser colocado em seu corpo. Mas, mas, os Skibs cientistas, ele acabou morrendo. E não terminaram o projeto total, tá ligado? Mano, é tão bom, tá certo, velho? É tão bom fazer uma teoria e as pessoas xingarem. E depois, quando lança o episódio e a teoria que você fez tava certa, cara. Isso é muito bom, cara. É um tapa na cara de idiota que falou merda, tá ligado? Eu tô puto. Eu tô puto. Aí é bom. Aí é bom que as pessoas não comentam mais merda no vídeo. As pessoas não. Alguns, né? Tem gente que nem assiste o vídeo completo e fica comentando merda. Então, velho, assista o vídeo completo pra entender as teorias, tá ligado? Então, agora a gente viu que minhas teorias estavam completamente certas. E o G-Man, com certeza, vai ser um aliado. Porque ele tá pedindo uma chance. Ele quer uma chance. Ele quer ajudar, tá ligado? E ele já tá com uma parte, que é os propulsores, velho. Com certeza, as outras partes vão ser colocadas. Porque a gente consegue ver, ó. Que o resto do equipamento está sendo elevado, tá ligado? Isso é muito da hora, velho. Será que vai ter mais cena secreta? Talvez tenha alguma no final, velho. Tadinho do Cameraman aí, velho. Tá muito machucado, velho. É triste essa parte, velho. Porque praticamente eles foram machucados. Eles estão quase morrendo. Eles estão quase sendo derrotados. Mas eles veem esperança nos outros Speakermans, Cameramans e TV-Mans, tá ligado? Então eles querem lutar. Eles querem continuar, mano. Isso é muito legal. E essa parte é a parte triste. Tá vendo? O TV-Man, ele fala... O TV-Centista, ele fala que ele precisa do G-Man vivo. Porque é a única esperança que eles têm. Antes que seja tarde demais. Então, o G-Man já pediu ajuda. Já pediu uma chance. O TV-Centista falou que eles precisam do G-Man vivo pra não ser tarde demais. E simplesmente... Agora aparecem os astros, velho. Então, com certeza, a chance vai ser dada, velho. Com certeza. Com certeza. Tá na cara isso. Olha os personagens sendo mortos, velho. A tristeza no coração deles, velho. O astro pequenininho. Pra ele ser menor, é muito fácil, tá ligado? Tipo... Esquivar, velho. Cada vez menor, mais desvia, né? Chegou os astros, ok. Mano, é muito poder, velho. É muita força, tá ligado? Matou um ali. O cameraman todo cagado. Já vendo que ele tá no fim da sua vida. Ele se entrega pra morte. Pra defender seus aliados, velho. Que é a única forma. Um precisa se sacrificar. Eles precisam sobreviver pra se unir com o G-Man. Pra depois enfrentar esses bichos, velho. Com certeza ele foi morto. Olha, ele saiu voando pra lá. Sem uma perna. Tá ligado? O TV-Man fala que não queria perder mais um. Então ele segura o Speakerman. E um monte de astros vão atrás do cameraman. Não tem como, praticamente, o TV-Man ter teleportado o cameraman. Se ele tá muito longe, tá ligado? E aí acaba. Vamos ver se vai ter nova cena, velho. Espero que tenha. Espero que tenha nova cena. E acaba, velho. Calma, calma. Pode ter nova cena, velho. Falta 13 segundos. Será que vai ter, velho? Não teve. Ok. Então, pessoal, essas duas são as duas novas cenas. Uma mostrando o detetive prendendo o personagem que tava tendo contato com o da Fuck. E outra, simplesmente, o TV-Man tentando matar o G-Man de alguma forma. E o G-Man pedindo uma chance pra se retratar por tudo que ele fez, velho. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha calado a boca de alguns hatersitos aí que ficou falando merda, que minhas teorias é tudo nada a ver. Tomou. Tomou porque eu acertei as teorias. É isso aí, cara. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Toma de graça. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta o que acharam. Comenta teorias de vocês que eu gosto muito quando vocês comentam teorias aí. Eu leio, dou um coraçãozinho. Então, comenta umas teorias de vocês aí sobre aquele personagem que foi preso. E sobre o G-Man se aliar aos TV-Mans, Titãs e tudo mais. Então é isso. Obrigado por tudo. Se é um novo canal, se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias no meio-dia. Mesmo se o último meu Deus fica, se esqueça de ele bugar, entra que tudo tem vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho